Pronto, mais uma que se juntou a gente, Isabela que já estava aqui. Isabela apareceu, né? E você não está aparecendo você no vídeo direito, aí vá. Olha, eu pedi um. Chegou. Chegou e nunca saiu. Pronto, o grupo está quase completo. Está faltando agora só a Mariane que chega no fim da tarde. Esse é o dia 1 de Jacobina. A gente está aqui procurando onde vai comer. É difícil, a gente chegou tarde, está tudo fechado. Descansado. Demais, muito. Depois a gente fala mais. Ansiosa. É, todo mundo.